É, pessoal, é isso aí, né? Se eles decidirem que é FAQ News, vai ser fake news. Infelizmente. E... Esse negócio aí do teste público da segurança das maquininhas, mano, a Argentina aderiu uma outra maquininha, né? Se for essas maquininhas aí, eu sinto muito. Eu... Vai ficar lá, que daqui de casa eu não saio pra apertar botão de maquininha. Eu já não quero apertar. Pra senador, deputado, já não aperto mais. Por mim, ninguém colocaria mais nenhum desses caras lá. E se tiver... Se não tiver o papelzinho, eu vou ficar em casa. Uma hora a coisa muda, né? Uma hora vai mudar. Uma hora alguma coisa vai acontecer, o povo vai acordar, como diz aí, eu vi um jornalista dizendo, né? A dita nunca dura pra sempre. Uma hora alguém aparece lá e faz alguma coisa. Ou ele se auto-destrói entre si, né? Geralmente, ele se auto-destrói conforme o tempo passa. Mas você tá falando aí que fez o teste dos trens, é pra colocar o mesmo trem na próxima, né? É pra colocar a mesma maquininha. E aí, meu irmão? Se tem um país vizinho aqui, nós mudou a maquininha, por que que eles não querem mudar a maquininha? Adivinha, né? Adivinha por que que as maquininhas vai ser a mesma. Não tem dificuldade de trocar, gente. Não há dificuldade. O cara gasta bilhões. A desculpa é que vai gastar mais. O Litcher, ter desculpinha de gastar mais dinheiro, vai tomar suco de caju.